13º salário dos aposentados não vai ser pago adiantado. Que situação complicada é essa, que muitas pessoas estão preocupadas, estão nervosas, que não vão receber essa antecipação do 13º salário. Eu vou explicar, porque já pensou você chegar no seu banco, não ter nem o valor do seu salário, nem o 13º salário, fica tranquilo, fica tranquila, que eu vou explicar essa situação para resolver esse problema. Então assista esse vídeo até o final, é uma informação oficial que eu trago para vocês aqui e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo agora sobre isso. Qual é a situação das pessoas que não vão receber nem o salário, nem o 13º salário. Então eu explico para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você gostar das informações, se você quer se sentir mais seguro, mais tranquilo com as informações, bem informado, bem informada, esse é o canal certo para você e é de graça esse canal, gente. Para você se inscrever é só apertar o botão vermelhinho do inscrever-se, ativar o sininho de notificações, você vai estar com mais de um milhão de pessoas que são que nem você, pessoas que querem informação de qualidade, com respeito e cidadania. Isso é o que você vai ver aqui no canal hoje. Então presta bastante atenção. Qual é a situação que está acontecendo agora? Eu já vou explicar o 13º salário, mas você tem que entender essa portaria. A portaria que mudou as regras para a realização da prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS. E a partir dessa portaria aí, as pessoas podem ter problemas se não entenderem o que diz dentro dessa portaria sobre a realização da prova de vida, se está cancelada. Muitas pessoas tinham essa pergunta aí e eu vou explicar agora e a relação que isso tem a ver com o 13º salário dos aposentados. No Diário Oficial da União, que foi colocado ali no dia 2 de fevereiro, no Diário Oficial da União, vocês vão conferir na tela ali, que disciplina os procedimentos referentes à comprovação da prova de vida anual dos beneficiários do INSS. O que fala ali, o artigo 2, diz que o INSS terá até o dia 31 de dezembro de 2022 para regulamentar essa portaria, inclusive, os definitivos, ou seja, como que fica a prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS. Esse aqui é o pedido do Ministério do Trabalho e da Previdência. Eles pediram para regulamentar a prova de vida, ou seja, regulamentar ou acabar como você quiser chamar, e aí saiu no Diário Oficial da União, é o que eu vou explicar agora para vocês. Vou explicar todos os detalhes e você vai entender. Presta bastante atenção. Realização de empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico, um atendimento no INSS, atendimento presencial nas agências do INSS, ou por reconhecimento biométrico nas entidades da instituição parceira. De perícia médica por telemedicina presencial, no sistema público de saúde ou na rede conveniada, vacinação, vacinação, cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, atualizações no CAD único somente quando for efetuada pelo responsável pelo grupo, votações nas eleições, votações nas eleições, emissão e renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar, carteira de identidade nova ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico. Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico, aquele que você vai lá no banco e bota o dedo já vale como prova de vida também, e a declaração de imposto de renda como titular ou dependente. Então, tudo isso aqui vale como prova de vida, porém, no artigo 3 diz assim, O NSS notificará o beneficiário quando não for possível a comprovação da prova devida pelos meios citados. No artigo 2, comunicando que deverá realizá-la preferenciamento e por atendimento eletrônico com uso de biometria ou utilizando-se dos meios citados no artigo 2. Agora, no artigo 4 já fala assim, Nas situações em que o beneficiário não for identificado em nenhuma das bases elencadas nos incisos do artigo 2, o NSS proverá meios para a realização da prova devida sem deslocamento dos beneficiários de suas residências. E agora, gente, olha só o que tranquiliza muitas pessoas, mas muitas aí estavam preocupadas. No artigo 5 diz assim, Ficam suspensos durante o ano de 2022 o bloqueio ou suspensão de pagamento por falta de comprovação da prova devida. Então, gente, se não der nenhum desses meios ali que eu falei, se você não fez a prova devida por nenhum daqueles meios ali, a prova devida em 2022 está suspensa. Então, tem muitos canais aí que estão colocando a situação do 13º salário que não vai poder receber. Quem já está certo que fica de fora? O pessoal do BPC Loas. E com certeza aí tem notícia boa para o BPC Loas porque tem projeto de lei já para implementar 13º salário para eles. E para concluir o vídeo, para você não ficar nervoso nem nervosa, 13º salário, quem vai receber? Todos os beneficiários aí de aposentadorias por idade, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio maternidade, auxílio reclusão, todos esses benefícios terão direito ao 13º salário. Inclusive, eu vou colocar um card aqui, você quer saber a data que você vai receber? Eu vou colocar um card de um outro vídeo completo aqui do 13º, você vai clicar aqui para ver o dia que você vai receber. Ou no link aqui, eu vou deixar um link pronto da matéria do blog da João Financeira com o calendário completo. Aí todos vão saber aí o dia exato de recebimento do 13º salário, a prova de vida aí está suspensa, não tem problema nenhum e tem pessoas que vão receber só em novembro, que está aqui nessa matéria no link azul ou no card do vídeo que continua aparecendo aqui em cima, você vai clicar para ficar mais tranquilo. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com as outras pessoas para não ficarem nervosas aí sobre ficar de fora do recebimento do 13º salário. Obrigado.